E aí molecada, esse é o vídeo que eu não queria fazer, mas ontem 4 caras armados entraram na minha casa, renderam a minha sogra e minhas duas filhas, uma de 5 e uma de 2 Roubaram celulares, tv, meus dois monitores, meu computador, gamer, o que eu uso pro meu trabalho né mano 10 mil pila, o Playstation 4 da Anelena, Playstation 5, tablets, pegaram acho que 50 mil em reais Em aparelho mano, meus instrumentos de trabalho E pra quem não sabe né, eu tô numa casa faz 20 dias e em menos de um mês a gente já foi assaltado Essas coisas já me colocam mano, gastando dinheiro, gastando tempo, fazendo a planta da casa A gente tá fazendo a casa, a gente fala mano, a gente vai criar um canal só pra mostrar o nosso progresso Porque daqui a uns 10, 15 anos se ninguém ver esses vídeos, a gente vai ver, a gente vai se divertir Pra depois ter esse pesadelo mano, a casa dos sonhos virou um pesadelo Aí muita gente fala, pô não, é só meter cerca agora, vai melhorar tudo mano E aí a Barbie a gente tava no cinema nessa hora, aí eu fico assim pensando Cara, eu não consigo imaginar 4 caras armados render minha filha de 5 anos, 2 anos E minha sogra aguentando tudo isso mano, que já é uma senhora de idade mano Tipo, velho, eu vivi 10 anos na cidade anterior, saí dos lugares perigosos E aqui aconteceu em 20 dias mano, em 20 dias que eu tô morando aqui mano É um sentimento de impotência, tá ligado? E pra recomeçar mano, eu não gosto de falar essas coisas aqui no meu canal mano Porque o meu canal é entretenimento, é diversão E eu sempre quando tive problema eu nunca quis trazer pro canal Nunca quis trazer pro canal Faz um tempo, de vez em quando eu comentava em lives que eu tava com problema na minha mão Tem de nit, né? Então, tipo assim, como a gente é youtuber, se a gente não trabalhar, né? A gente não ganha, a gente cria um fundo de emergência, né? Pra caso, ah, uma semana eu ficar doente Ah, alguma coisa acontecer A gente tem esse fundo de emergência Mano, construí na minha casa a reta final Cada conta que a gente nem sabia que tinha que pagar E meu tratamento de tendinite, mano Meu fundo, ó, foi embora Mas eu falei, mano, tá tudo bem Tá tudo no plano, mano Eu vou acreditar no processo Porque quando eu começar de novo Quando chega a nova temporada do FC24 Minhas visualizações vão aumentar E a gente vai recuperar tudo isso de novo E tá tudo bem, mano Só que logo nessa parte que eu falar Mano, a gente vai começar a recuperar agora Acontece isso, mano Roubaram tudo, mano E, velho, é o sentimento de... Porra, mano Tô desde 2000 e... Desde 2013 aí fazendo essa parada, mano De YouTube aí Isso acontece, mano Construir isso da noite pro dia, tá ligado? Mano, dá uma raiva E dá uma raiva Uma revolta E falo, mano O que eu vou fazer, mano? Aí eu só quero postar esse vídeo Porque eu não sei Quando eu vou voltar Vários amigos falam Mano, posso ser o Pix Pra fazer uma vaquinha? Eu vou fazer isso Quem puder ajudar É o Pix É da Bárbara Qualquer valor Ajuda Pra eu tentar E se reconstruindo Da vida real E... É... Assim Eu vou fazer de tudo Pra voltar o mais rápido possível Só que eu não sei quando É... Vamos ver Cara, de verdade, mano De... Eu já... Parece que eu perdi o tesão De morar aqui já, mano Em 20 dias Eu já perdi o tesão A casa... Nossa, a gente vai pagar Financiar, tá? Financiamos a casa, mano Mas parece que Pô, eu quero pagar Mas não quero mais morar nela, mano Perdi a vontade, mano Ontem eu não dormi, mano Não dormi Não... Não... Paga você ter paz, mano Paz na hora que você te coloca Sua cabeça no travesseiro, velho E se isso não tiver, mano Não dá nem pra trabalhar Não dá pra fazer nada, mano Não dá pra você viver, tá ligado? E... E eu tô nessa, mano Então... Mesmo se você não puder me ajudar, mano Não é nem a obrigação de ninguém me ajudar, mano É obrigação de ninguém me ajudar Porque eu tenho As visualizações minhas Eu tenho parcerias alinhadas, mano Só que essas parcerias são alinhadas Quando eu tô produzindo os vídeos Você bate meta de vídeos Vai entrar a grana, mano Fora as visualizações Só que sim Computador não tem como trabalhar, mano É bizarro Eu... Puta, mano Eu tô me sentindo um merda, mano Me sentindo um merda, mano Vamos ver quando a gente vai poder recuperar tudo isso Eu fiz boletim de ocorrência hoje de manhã E bagulho bizarro, mano A gente foi fazer o boletim de ocorrência O cara da delegacia O sistema não funciona, mano Você tem que ir em outra delegacia 20 minutos, 30 minutos daqui Chego lá Na outra delegacia O cara... Pô, mano Você tem que fazer lá, velho Ah, que a gente não conhece os bandidos da sua região Você tem que fazer com a delegacia de lá Porque eles conhecem o bandido daquela região Não, mas o sistema lá não tá funcionando E o cara... Mano, não sei O cara só fez o boletim de ocorrência Porque a Bárbara começou a chorar lá E... E ele fez Só que ele não colocou no sistema A gente pegou esse boletim de ocorrência Voltou aqui Pra onde a gente mora, né? Jacaraípe O bairro Jacaraípe na Serra E aí sim a gente colocou no sistema Aí disse que vão fazer perícia e tudo Mano Sabe... Sabe quando você... Eu tô há algum tempo falando pra Bárbara Mano, no meu... Tô sentindo uma coisa grande Vai vir assim no meu coração Boa Uma coisa boa Porque... A dor da minha mão Pra quem viu meus vídeos no canal Eu reduzi bastante as postagens dos vídeos E esse fudo de emergência já tava ajudando Falei, meu, mas agora ela tá melhorando Tô exercitando minha mão A gente tá na casa nova A gente vai fazer tudo de novo A gente vai fazer tudo perfeito Vamos crescer tudo, mano Vamos começar a fazer lives E... E vamos criar mais conteúdo E isso acontece, mano Antes de eu catar desse passo, mano Isso que me deixa puto, mano Me deixa puto, porque... Eu sei que todo mundo... Quem quiser me ajudar Meus pais já falam que vai me ajudar Mas, mano, é foda, mano É foda, porque... Eu não vou ficar me prolongando aqui Eu só quero dizer pra vocês que... Me desculpem Porque... Vocês tão vendo esse vídeo? Ninguém merece ver esse vídeo O meu canal é pra ser entretenimento Isso não é entretenimento A não ser que você me odeie Isso é entretenimento E... Vou falar com a TV local aqui Na hora eu tava com uma raiva, mano Eu queria culpar tanta gente, mano Mas a verdade é que... Talvez o culpado sou eu mesmo Por ter acreditado Que ir pra uma casa Não ter cerca elétrica Não ter tudo preparado antes, né? Talvez eu sou otário mesmo, mano Talvez eu sou otário Hoje eu vou na TV Eu vou... Mas não vou falar nada disso, não Eu só vou tentar... Só falar o que aconteceu comigo, mano E é isso, mano E é isso É... Não é a primeira vez que eu recomeço Quando eu voltei pro Brasil Eu não sabia o que eu queria fazer da vida E eu criei meu canal e deu certo Então não foi a primeira vez que eu tenho dificuldade Só que agora eu tenho duas filhas comigo, mano Que dependem de mim e minha esposa Minha sogra vive comigo, então... Mas mesmo assim Não é a primeira vez que eu vou tentar recomeçar, mano E agora eu volto com mais ódio de querer voltar, mano Voltar a fazer o que eu amo Que vocês me conhecem Então é isso É... Só aquele desabafo... Eu odeio fazer... Mano, eu nunca vi... Procuro no meu canal Eu nunca fiz um vídeo assim Eu odeio fazer isso, mano Eu gosto de separar o que acontece na minha vida com... Mas isso se entrelaçou Porque agora sem meus negócios Eu não consigo fazer meus conteúdos É isso, mano Na descrição do meu canal Vou deixar um pix E quem puder me ajudar Qual que é o valor, mano? Qual que é a quantia? Se você não puder me ajudar O seu like, o seu comentário A sua inscrição, mano O seu apoio, a sua mensagem E ajudou pra caramba É... Talvez daqui a uns anos Eu vou ver que isso foi uma coisa pequena Que aconteceu Nas coisas grandes que ainda vão vir, mano É isso, galera Lute pelos seus sonhos Como sempre, mano Sempre Te vejo na próxima, mano Valeu, galera Até mais